Olha, essa aqui, quando eu tinha 12 anos. Eu me lembro da festa de 12 anos. Era bonitinho. Sagrada família. A foto aqui do início, a foto. Olha, Júlio, olha. Essa é da Lua de Mel, essa foto. Linda ela. Era bonita, sim. Muito bonita. Bom, seu pai, sua mãe e eu praticamente crescemos juntos, meus filhos. É bonita, sim. Ih, tá faltando uma foto aqui, hein? É, mas tava aí, tinha uma foto aí, sim. É, tiraram essa foto daqui. Mas como? Que foto que era, você lembra? Era a minha, da Júlio, na Lua de Mel, me lembro, sim. Tá, mas olha aqui, arrancaram a foto. Foi você, Dudu? Ah, tá louco? Não, tem nafe a mesma de arrancada. Não tá aí? Não. Quem sabe a Glória deixou cair a foto do quarto quando pegou o álbum. Pera aí. É isso aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL